O Senado Federal aprovou em dois turnos uma PEC que viabiliza o pagamento do piso dos enfermeiros. Soraya Barros com as informações. Boa tarde, Soraya. Oi, Cid, boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, essa proposta de emenda à Constituição vai permitir a utilização do superávit de recursos de fundos sociais ligados à Presidência da República entre os anos de 2023, ou seja, a partir do ano que vem, até 2027. Esse dinheiro poderá ser destinado aos municípios, aos estados e também entidades filantrópicas e hospitais que tenham mais de 60% do seu atendimento destinado ao SUS. Então, com a aprovação dessa PEC, fica então viabilizado o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. O projeto de lei foi aprovado no mês de julho, já era para estar sendo pago, só que no mês de setembro o Supremo Tribunal Federal acabou suspendendo o piso salarial porque identificou que não haviam recursos, não havia ali fontes de financiamento para poder bancar esse piso salarial, então, dessa categoria. O que poderia trazer, então, prejuízos aos atendimentos de saúde, principalmente das entidades filantrópicas que vêm passando por crises financeiras e aí teriam que mandar embora parte dos enfermeiros ou até mesmo ali diminuir o número de leitos para poder, então, conseguir pagar o piso e manter o atendimento. Então, diante disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu fazer essa suspensão até que se encontrasse uma alternativa para poder fazer o pagamento do piso salarial. Com essa PEC, agora, isso se torna viável e, a partir do ano que vem, a categoria já deve receber os novos valores. Neste caso, então, enfermeiros ganhando R$ 4.750,00, técnicos de enfermagem R$ 3.325,00, auxiliares de enfermagem R$ 2.375,00 e as parteiras que também estão incluídas nessa categoria R$ 2.375,00. Essa PEC foi aprovada em dois turnos pelo Senado e agora vai ser encaminhada para a promulgação do governo federal. CID.